Eu estou recebendo aqui na redação do blog do Pilaco o amigo Geraldo Filho, vereador da cidade. E obrigado, Geraldo, por atender o nosso convite de participar dessa entrevista. Eu vi através das redes sociais esse movimento dos vereadores, de alguns vereadores, encabeçado por você, que seria uma reunião de vereador externa, podemos dizer assim, fiscalizando algumas coisas do executivo. Em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, assim como a maioria da população do país, a gente não é satisfeito por completo ou talvez minimamente com as ações dos políticos, sobretudo dos parlamentares. O Congresso Nacional também não dá muitos exemplos para que a população brasileira tenha, vamos dizer assim, um grau de satisfação com o poder legislativo. Mas eu gostaria de dizer a você que a gente fica satisfeito quando vê os vereadores tomando essa posição de sair dos seus gabinetes e ir para as obras, para fiscalizar. Como é que você avalia esse momento? Porque nós estamos aí, vamos dizer assim, faltando um ano para as eleições e muita gente pode dizer, ah, passaram o tempo todinho sentado nos gabinetes e só estão saindo agora. O que é que você pode realçar desse momento? Primeiramente, agradecer ao amigo Pilaco pelo convite de estar aqui na edição do blog do Pilaco para falar sobre temas diversos hoje, sobre essas visitas, sobre o papel do vereador de fiscalização. Pilaco, foram várias perguntas... É dentro de uma só, né? Dentro de uma só. Então, por partes, eu poderia dizer que é um movimento não encabeçado por um vereador, mas é um movimento que, neste momento, tem que ter união, porque quanto mais agregamento tiver, melhor será. A força será maior. Não só de vereadores, mas como também de toda a população. É um chamamento que é feito neste exato momento. Na questão do descrédito que o político tem hoje, nós passamos por uma crise política muito grande. E é natural que esse descrédito se expanda por todo o país. Não só o Vitória de Santo Antônio, não é um problema local, é um problema geral, é um problema da nação brasileira, é um problema dos políticos brasileiros. Diva-se passagem criado por todos eles, vamos dizer assim, de certa forma, né? Pela grande maioria. Pela grande maioria. Pela grande maioria. Esmagadora maioria. A esmagadora maioria. Mas, em relação a um ano da eleição, e hoje está saindo dos gabinetes, para fazer essa fiscalização, eu poderia dizer, eu tenho a liberdade de dizer isso, que essa fiscalização que nós fazemos, o vereador, pelo menos, Geraldo Filho, tem a preocupação, não de agora. Nós fomos eleitos no ano de 2012, assumimos no dia 1º de janeiro de 2013, e de lá para cá nós temos várias representações no Ministério Público de denúncias feitas contra abusos, vamos dizer assim, do Poder Executivo. Nós temos vários ofícios enviados à Prefeitura, então não é um momento de agora. Agora é um momento importante, é um passo importante que está se dando, de os vereadores saírem da Câmara e visitar as obras. Essas visitas são importantes, porque faz também com que force o Executivo a trabalhar, porque vê que Vitória tem uma oposição, e essa oposição não é radical, é uma oposição com responsabilidade, é uma oposição que vai lá fiscalizar e vai cobrar. Há exemplos das visitas que nós fizemos... Uma visita foi na... Uma foi na construção da UPA, Vitória Santana, UPA 2. Qual é a leitura que você faz ali do... Eu faço uma leitura... Porque, se não me engano, desculpa aí, já lhe interrompendo, porque aqui é quem tem que falar é você, não sou eu, claro. Parece que era para ser entregue em setembro, e já está quase um ano de atraso da entrega. Exatamente. Foi uma obra que iniciou em dezembro de 2013, deveria ter sido entregue em setembro de 2014, e que até hoje anda em Passos de Tartarugas. Fizemos essa visita, encontramos lá apenas quatro funcionários, Pilar. Quatro funcionários? Apenas quatro funcionários, um mexendo alguma coisa com o muro, o outro numa fiação, dois conversando, papiando, e é um absurdo. Eu tive a liberdade de perguntar a um deles qual o prazo de entrega que eles tinham, e eles disseram que da forma que está, vai demorar muito. Nós sabemos que não vai ser bem assim, porque no próximo ano é ano eleitoral, e essa obra eu acredito que será entregue. Mas, independente disso, nós fizemos essa visita. Eu coloquei até nas redes sociais que irei cobrar informações ao Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, sobre os recursos já liberados para a construção da UPA, e também o porquê desse atraso. Como disse, Pilaco, são quase já um ano de atraso da entrega. Da entrega. Da entrega. Nós temos uma sociedade hoje precisando, nós temos o Hospital João Murilo, que é referência abarrotado, porque está fazendo um serviço que necessariamente não é o dele. Os postos de saúde, como não estão funcionando, isso faz com que o Hospital João Murilo fique sobrecarregado. Então, com a entrega da UPA, poderia dizer que todo o sistema de saúde de Vitória de Santo Antônio irá melhorar. Pelo menos, espero que isso aconteça. E deixar aqui, Pilaco, a UPA, se você tiver a oportunidade de visitar, é uma grande estrutura, porque ela é padrão de UPA do governo federal. E a que vai ser instalada em Vitória será a UPA 2, a UPA tipo 2. É uma UPA muito grande. Se você entra nessa UPA, você parece estar dentro de um hospital e não de uma unidade de pronto atendimento. O atendimento dela é de baixa complexidade, média complexidade? De média complexidade. A UPA 2 é uma UPA de atendimento de média complexidade. Então, já é uma coisa bem avançada. Talvez assim vai ser um segundo João Murilo, podemos dizer, ou não? Poderia dizer que o João Murilo ficaria apenas para atender os cargos de urgência e emergência. E os outros cargos que deveriam os postos de saúde atender, vai ser migrado para a UPA. Já que esses postos, na grande maioria, não estão funcionando. É, os postos a gente sabe que é muita manutenção, é muito emprego, tem esse NASP aí que é um bom esconderijo para quem não vai trabalhar. Enfim, essas coisas, esse cabinho de emprego, a rede de saúde cabe bem, porque se sabe também que foi feita a audiência na Câmara, que os médicos não dão o horário completo, enfermeira, essas coisas todas que a gente sabe que acontecem. Mas teve outra coisa também, outra visita que você fizeram, que foi na questão da garagem dos ônibus. E esse problema dos ônibus não é uma coisa nova na cidade. Não, de forma boa. São os ônibus sucateados que vêm desde a gestão de Aglaílso, lá com oito anos de Aglaílso, agora com mais cinco. São ônibus que têm 12, 13, 14, 15 anos rodando aí. Manutenção, a gente sabe lá como, com as graças de Deus e a proteção do glorioso Santo Antão, a gente não teve um grande acidente já. E qual é a avaliação que você faz? Volto a dizer o seguinte, Geraldinho, que a fiscalização é boa, mas a gente precisa, enquanto sociedade civil organizada, a resposta efetiva dessas visitas. Exato, exato. Como nós estávamos conversando aqui, antes de iniciarmos a entrevista, esse bate-papo, vamos dizer assim, quando nós publicamos que estamos fiscalizando, há uma expectativa da sociedade, gera essa expectativa, que os problemas sejam resolvidos. Nós estamos à busca do problema. A questão em específico desses ônibus da prefeitura, quando fomos fazer a visita, ao sairmos da UPA, fomos à garagem da prefeitura, nós lá verificamos diversos ônibus, são denúncias que chegam diariamente, seja pelo WhatsApp, por e-mail presencial, pela rádio, sempre chegam essas denúncias do sucateamento desses ônibus da prefeitura. São 10, 12, 15 anos, são 13 anos no mínimo aí, no mínimo. Tem ônibus que nem um ferro velho mais aceita. Inclusive tem uma foto de um que eu postei na rede social, é um absurdo deixar chegar àquele estado, mostra a falta de manutenção que está tendo. São ônibus sem bancos, são ônibus com assentos rasgados, são ônibus com parabrisa quebrada, sem janelas. Isso você está dizendo a parte aparente, a parte da carroça ali. Agora imagine uma ponta de eixo rachada, e tudo isso uma pessoa roda daquela voar, essa parte, essa maquiagem do banco, das coisas, até a gente enxerga, e o que a gente não enxerga? Exato. Está acontecendo de vir um ônibus agora, com 90 pessoas, estamos recebendo denúncia, que está vindo 90 pessoas dentro de um ônibus de um transporte. É uma coisa absurda, as pessoas vêm correndo risco de Recife à Vitória de Santo Antão, os motoristas também... Também, a jornada, o super jornada, tem aí reclamações. São reclamações diversas em relação a isso. Nós fizemos uma audiência pública para tratar sobre esse assunto, a Câmara lotou de estudante, principalmente de estudante universitário, para cobrar. Tem até um movimento regula-busão, se eu não me engano. Isso, um movimento regula-busão, os estudantes chegando junto, cobrando. Então, isso é importante. A sociedade também pressionar. A pressão da sociedade faz com que o político se sinta acuado. Acuado e motivado. Motivado a fazer. Perfeito. Nós realizamos essa audiência pública. Geramos um relatório que foi enviado ao Ministério Público, à Prefeitura, principalmente à Prefeitura, que é o órgão que tem o poder de arrumar a casa, de arrumar aqueles ônibus. E agora nós fizemos a visita, é uma segunda etapa agora dessa audiência pública. Nós fizemos a visita aos ônibus dos estudantes. Virá a terceira etapa aí, que é o orçamento que está sendo posto pela Prefeitura, na Câmara de Vitória. Nós estaremos apresentando emendas e mais emendas para que esse movimento dos estudantes, ele ganhe cada dia mais força. Nós não estamos, Pilaco... Que não chova no molhado. Que não chova no molhado. Em relação, voltando à UPA, quando nós pedimos as informações, não vai ficar apenas no receber a informação. Porque se o recurso foi liberado para que a UPA estivesse já pronta, então aí nós vamos ingressar, e aí pode ser até judicialmente, para ver o porquê esse dinheiro chega e não é feito. Perfeito. A gente tem um exemplo clássico aqui, que é do restaurante de um real. Isso. Foi desde a gestão de Aglailson... Um elefante branco. Um elefante branco. Está lá, invadiram, não sei se foi a própria prefeitura que invadiu, está lá aquela porcaria cheia de coisa, e ninguém diz nada. Então é outra coisa. Mas para a gente encerrar esse vídeo, eu gostaria aqui de perguntar a você, até de relembrar, esse movimento da regularização das cinquentinhas, que não aconteceu pela Câmara. A Câmara perdeu aí um momento ímpar na história de se antecipar à legislação estadual, federal, de fazer essa regulamentação. E eu queria que você fizesse essa avaliação. Depois aí vem de cima para baixo e todo mundo tem que aceitar. E os vereadores que embasaram suas respostas, que foram buscar embasamentos jurídicos, muito bonito, ficaram tudo, podemos dizer, desmoralizados. Na verdade, na verdade. E somente completando, outra preocupação que eu tenho, e eu digo até que a minha expectativa será novamente frustrada, é quanto à fiscalização disso. A Agetran, coitada, caindo pelas tabelas. Dois anos e meio, muito boa, muito bom para dar emprego, para pagar salário a todo mundo, mas efetivamente não fiscaliza absolutamente nada. Na verdade, em relação ao projeto da cinquentinha, eu disse inclusive isso na Câmara quando a presidente sancionou a lei que agora a responsabilidade passa a ser do Estado e não mais do município, a regulamentação dessas motocicletas de até 50 cilindradas. eu disse que o que a presidente fez, o que a presidenta fez para os municípios foi tirar a falta de coragem que os municípios, principalmente do Nordeste Brasileiro, tinha de fazer com que regulamentasse esse tipo de transporte. Nós vemos que é um absurdo esse tipo de transporte, seja para crianças pilotarem essas motos de forma irresponsável, e não são todas, logicamente, mas nós sabemos que assaltos estão sendo cometidos. Então, esperamos que, pelo menos, a coragem de fiscalizar, o poder municipal, ele tenha, a Agetran tenha. Como você disse, Pilaco, em relação aos agentes de trânsito, foi realizado um concurso agora há pouco e nenhuma vaga foi destinada à agência de trânsito de Vitória. Nenhuma vaga para ser efetivo um agente de trânsito. Então, hoje reclama da falta de pessoal. Se faz um concurso e não se coloca nenhuma vaga para ela. Não dá para entender como é esse planejamento feito na prefeitura de Vitória. Então, eu espero... É até engraçado o que você está dizendo. Não, mas... É até engraçado. Falta aqui, mas eu não vou colocar. Eu vou colocar merendeira, porque merendeira eu já tenho 100 merendeiras, mas eu preciso de mais 100. O que não precisa? As áreas onde realmente precisa, não chama. Então, fica aí um alerta, na verdade, para que o poder público planeje melhor as suas ações. Em relação a... Desculpa interrompendo. Já estamos no sétimo ano consecutivo de mandato. Exato. Se quem dissesse, não, a gente chegou agora, está arrumando a casa, esse discurso já passou. Não cabe mais botar a culpa na gestão anterior. Exato. Porque a gestão, inclusive... A gestão anterior foi dele mesmo. Cabe, cabe nesse caso agora, cabe na gestão anterior. E a gente, e o município passando o tempo, e tal, e tal, e tal. A gente já vai com quase 15 minutos de vídeo, e você, como um bom internauta, sabe que os vídeos não devem ser muito longos, para, apesar do assunto ser interessante. Sabe, político, quando gosta de falar. Para a gente encerrar aí mais um minuto, eu queria que você, vamos dizer assim, fizesse um encerramento, e se comprometer, se a palavra é essa, em manter essas fiscalizações, ir para a rua, e que o internauta, a gente vê pelas redes sociais, gostando, comentando positivamente esse trabalho. Então, fica aí mais um minuto para a gente fazer esse fechamento aí. Com certeza, Pilaco, essas ações, elas irão continuar. Nós já recebemos denúncias no loteamento do Majo Expedito, o Caique, para comparecermos lá. Nós estaremos visitando. Agora, não é bom dizer aqui onde vamos. Ah, claro. Porque faz com que haja uma maquiagem das coisas quando chegamos lá. Então, pode ter certeza que nós iremos visitar as obras realizadas pelo município, nós iremos andar os quatro cantos de Vitória de Santo Antão, para cobrar a efetiva, que as coisas funcionem em Vitória de Santo Antão. Não no campo só da saúde, mas na saúde, na educação, na ação social. Em todas as secretarias de Vitória, ela tem ações que devem ser fiscalizadas pelos vereadores. Porque uma das premissas de ser vereador é ser fiscal. Então, nós não podemos correr, nós não podemos nos abdicar disso. Nós iremos visitar, pode ter certeza, as obras do nosso município, cobrando, e cada dia mais cobrando, seja na tribuna da Câmara, seja através das rádios que nós temos acesso, já que não são todas, como você mesmo diz, as rádios de Vitória... É, somente para falar deles. Elas são rádios... Tem uma agenda só dos políticos. Isso. Eu disse, inclusive, participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e disse lá para que todos os deputados escutassem que em Vitória nós temos três ditadores, Henrique Queiroz, Aglaílson e Alia Lívia. São os donos da mídia de Vitória, são a Rede Globo. Ninguém pode falar no meio de comunicação desse povo. Logicamente, as pessoas que são ligadas, efetivamente, nós temos acesso a um espaço na rádio. Você é ligado a um dos três ditadores, vamos dizer. Foi bem. Então, Geraldinho, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer que nessa legislatura, e você está fazendo a sua primeira legislatura, eu enxergo dois momentos importantes na Câmara, que foi a efetivação, o acompanhamento do parecer do tribunal, tornando José Aglaílson ficha suja. Esse momento agora de vocês irem para a rua fiscalizar. Então, são esses dois momentos importantes nessa legislatura que eu observo. Nada mais do que o papel do vereador. Perfeito. E aí, pode fechar, mais 30 colinhos de interrompia, você vai ter aí mais 30 segundos. Nada mais do que o papel do vereador nós estamos fazendo, Pilaco. Então, é esperar. A população de Vitória pode esperar que alguns vereadores, eu não vou colocar todos os vereadores, mas alguns vereadores irão chegar nas obras, fiscalizando e cobrando, efetivamente, seja através de ofício, seja através da justiça, Ministério Público, que já acionamos em algumas oportunidades, que o Ministério Público é parceiro, é parceiro nessas ações, que é a ação de fiscalizar. Então, fica aqui o registro e o agradecimento ao amigo Cristiano Pilaco. Perfeito. Valeu aí, Geraldinho, vamos lá. Obrigado.